O homem diz que foi espancado por usar uma camiseta de torcida organizada. Isso aconteceu no norte do estado. Veja na tela. As imagens da câmera de segurança de uma loja mostram o momento em que a vítima passa a pé pela rua França, no centro de Cambé. Logo em seguida, um carro prata para violentamente e três jovens descem. O homem volta correndo e é perseguido pelo trio que estava no carro. Dois deles usam camisetas de times de futebol. O veículo dá meia volta e segue em direção ao local para onde vítima e agressores correram. As imagens não mostram, mas logo em seguida as agressões começaram. Socos, pontapés, xingamentos. Pelo corpo da vítima de 38 anos que prefere não se identificar, ainda há marcas dos momentos de terror que ele passou. Ele, que trabalha como chapeiro, conta como tudo aconteceu. Eu estava indo para o trabalho, aproximadamente 15 horas e 30 minutos, no último domingo. E aí vem de encontro a mim um carro, que eu não consegui identificar a marca, mas é um carro prata, quatro portas. E tinha três ocupantes no carro. E no momento que eles me avistaram, eu estava com uma camisa de time, de torcida organizada do Clube Atlético Mineiro, que eu sou de Belo Horizonte, vai fazer pouco tempo que eu moro aqui. E no caso de imediato que eles me avistaram, eles começaram a me agredir com palavras. As pessoas começaram a me xingar, falaram que iam me pegar. E no caso, a partir de então, eles continuaram, foram embora. Eu acreditei que eles tinham ido embora. E menos de um minuto, eles fizeram o retorno e voltaram. Na minha direção, parecido, que estava decidido realmente me agredir. Estamos exatamente no local onde as agressões se iniciaram. Durante oito meses, esse era o trajeto utilizado pela vítima para ir por trabalho. Era. Porque depois do que aconteceu no último domingo, vai ser muito difícil passar por aqui e não lembrar dos momentos angustiantes que ele viveu. Realmente fica com medo de sair na rua. Ainda mais, principalmente eu, que demoro quase 40 minutos para chegar no meu serviço a pé. Porque eu não tenho nenhum meio de veículo para poder ir trabalhar, então eu vou a pé. Então é uma situação difícil, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E meio que a gente fica cismado. Mesmo a gente não querendo, a gente acaba pensando pior. Então, infelizmente, a gente tem, né, que no caso acaba mudando o trajeto. Ou tenta alguma outra fórmula para poder ir trabalhar, porque deixar de trabalhar a gente também não pode. Então é só pegar com Deus, pedir que Deus venha proteger a gente. Porque realmente o ser humano perdeu o senso das coisas mesmo. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém tem amor ao próximo. Infelizmente a gente acaba pensando pior e a gente tenta pelo menos fazer a nossa parte.